Saudações meus camaradas RetroGamers, e aqui é o Nelson Lopes, e hoje vamos falar de 5 jogos novos do Mega Drive. Infelizmente galera, como eu sempre estou dizendo aí, os vídeos não vem dando muitas views, o engajamento do canal caiu muito. Então para me ajudar aqui galera, vocês que estão assistindo o vídeo, deixa aqui seu comentário e seu like, e se puder, compartilha os vídeos nas suas redes sociais. Então, bora para a intro! Intro Entre muitos novos games que o Mega Drive ainda vem recebendo, Esses novos jogos fazem parte da comunidade que segue ativa e produz games mais variados, de todos os tipos e estilos para o nosso Mega Drive. Mas, Black Girl Reborn tem algo interessante, pois apesar de ser um jogo inédito para o console, parece que foi desenvolvido em 1988, ano de estreia dos 16-bits da SEGA, Que contava com uma linha de jogos bem específica para aquele período, mas também, lembre que games como Rigado, Arcade e Rastan, o game está em desenvolvimento através do estúdio independente. O jogo havia sido apresentado no Kickstarter, onde foi amplamente aceito pela comunidade e financiado. O jogo segue em desenvolvimento, com lançamentos garantidos para o Mega Drive, Super Nintendo, Nintendinho, até o Game Boy. Um novo trailer trouxe comparações gráficas entre as três versões, mostrando também os recursos do game, incluindo o gameplay cooperativo. A história do jogo começa quando o maligno Darkor roubou a joia negra do antigo templo do poder, e ele vai usá-lo para subjugar todas as pessoas do reino e se tornar o único governante. Ryan e Julia são os guerreiros mais fortes, os únicos corajosamente que decidiram se opor aos planos sombrios do inimigo. O poderoso guerreiro espadachim e a invencível Amazona com um chicote já estão no alcance de Darkor, prontos para erradicar seu exército de criaturas monstruosas que trazem a joia negra de volta ao templo. O jogo é um clássico ação-aventura, de rolagem lateral, ou seja, um jogo de plataforma, você pode jogar sozinho ou junto com um amigo, cada um controlando um dos personagens. A jogabilidade lembra totalmente o Rigar do Arcade, aonde as batalhas são intensas com muitos inimigos, e cada personagem tem três ataques normais, um ataque de salto, um ataque especial que carrega lentamente quando você mata os inimigos. E se você encontrar uma situação desesperadora, você pode usar um poder devastador para ajudá-lo a destruir tudo que está na tela. Depois de carregar um ataque especial para poder destruir vários inimigos na tela, ou causar grandes danos aos inimigos mais fortes, o ícone da habilidade é exibido no HUD do personagem na parte superior da tela. Quando o ícone pisca, significa que a habilidade está pronta para ser usada. Essa habilidade é ilimitada, tudo que você precisa fazer é eliminar mais inimigos possíveis. Os personagens podem até adorar os deuses, que é equivalente a sua magia usada. Eles podem ser convocados durante o jogo para lidar com um grande número de inimigos, ou infligir danos pesados com um chefe. No início do jogo, cada personagem possui apenas um frasco mágico, quebrando o qual ele invoca o seu deus, e é um recurso muito raro e difícil de se encontrar. Então, use com sabedoria. Você também pode encontrar esses frascos em algumas fases que lhe dará uma chance extra de liberar toda a ira do seu deus. Metal Dragon é mais um desses games interessantes. Apesar da intenção do jogo de parodiar Metal Gear, o game tem um ritmo bem acelerado, como todo bom shooter, os famosos honeyguns. Você é enviado em um território inimigo com a missão de resgatar a filha do presidente, que foi sequestrada em um contexto de guerra fria. Como toda operação secreta, ela precisa ser concluída em total sigilo para evitar uma guerra com proporções globais, já que o game tem uma jogabilidade mais próxima aos games do tipo Comandos ou Merks, onde o protagonista progride em uma visão isométrica pelas fases, atirando em tudo que se move. Ao iniciar o jogo pela primeira vez, a comparação inicial que me veio na mente com certeza foi o Merks, devido ao ponto de vista e o tamanho dos sprites dos personagens. Você percorrerá estágios horizontais, verticais. A direção da viagem muda periodicamente, enquanto abatemos soldados e inimigos, tanques, caminhões, em tentativa de completar sua missão. Em termos de jogabilidade, muito é padrão aqui. Você pode disparar granadas, destruir caminhões, revelar uma seleção de armas para tornar sua missão ainda mais fácil. Existem metralhadoras, espingardas, poderosos rifles de precisão anti-blindagem disponíveis, cada um com seu próprio pró e contra a certos inimigos. Cada fase que você enfrentará um chefe, pois você terá que evitar projéteis enquanto você joga granada neles. É um frenesi de balas e de inimigos, que pode se mover lentamente, mas quando algumas dezenas de inimigos vêm em sua direção, as coisas podem ficar meio tensas. Embora a mecânica fundamental do jogo seja bastante direta em termos de avançar e atirar em tudo, há duas coisas principais que realmente adicionam. É o frescor ao processo. O primeiro é o humor que percorre durante todo o jogo. Cada cena de diálogo, no rádio, há estilo Metal Gear Solid entre o personagem e seu superior, por exemplo. Existem quatro níveis de dificuldade. O fácil, o normal e o difícil e o insano. Cada estágio fornece um password de quatro dígitos para continuar em outro momento. Dito isso, a sua pontuação é redefinida quando sua saúde chega a zero. Significa que você precisa completar o jogo com a barra de saúde. E o jogo é bastante generoso, permite alguns acertos para não apenas acumular uma pontuação maior. Também para obter o melhor final. Se você terminar o jogo usando qualquer continue, o final muda, infelizmente. Mas o jogo roda muito bem, com únicos glitches visuais que aparecem em inimigos, são menores, como tanques. Pois, quando há muitas explosões na tela, a música é cortesia de Robert e John. Também mantém a energia aumentando a cada vez que abre os caminhos pelas hordas de inimigos. ZPF é feito pelos mesmos criadores de Tenzer, lançado em 2019. O que é mais um dentre tantos outros jogos recentes de qualidade para o Mega Drive. Imagine que um jogo como Ginault, que é do Mega Drive, foi engolido por Thunder Force 4 e Lords of Thunder. Mas, olha essa paleta de cores, é incrível. Que mostra que, mais uma vez, os 16 bits da SEGA foram superados seus limites. É espetacular trilha sonora, que parece ter saído de um sonho perturbador. Tecnicamente, tudo isso parece, no mínimo, ultra sólido e dinâmico. Na demo do jogo The Last Defense, a versão grátis, não temos muita coisa. Nem sequer temos uma fase para testar. Apenas uns inimigos vindo de todas as direções e você fica em loop destruindo. A trilha sonora do game fica tocando uma música estilo arcade do final dos anos 80 e começo dos anos 90. O sprite da navinha, lembra muito, Sagaia do fliperama, o background mostrando as estrelas e o planeta terra em destaque. Provavelmente, o jogo se encontra ainda em fase bem inicial. No canal do Youtube dos produtores, eles mostram algumas fases que não existem na demo liberada para a galera. Graficamente, não está ruim, mas precisa melhorar em vários aspectos. Isso aí é uma demo inicial e não temos como tirar muitas conclusões. A história do jogo começa assim. Finalmente, a raça alienígena, conhecida como Reptilianos, decidiu invadir o planeta terra para exterminar a raça humana. Porque durante o tempo em que os humanos habitavam a terra, a única coisa que eles fizeram foi poluir o planeta, esgotar seus recursos, extinguir várias espécies de animais e plantas sem nenhum remorso. Além de criar uma infinidade de guerras inúteis para obter o que desejam à força. E por essa razão, os reptilianos consideram os humanos uma raça muito perigosa para o resto dos mundos e que chegou a hora de sua extinção para o bem do universo. A sua missão será impedir que as naves reptilianas invasoras cheguem à terra. Aster Bros. é um jogo de ação plataforma. Embora seja totalmente jogado no modo multiplayer, é bem possível que a partir da aventura solo, a dificuldade será automaticamente reequilibrada. Então, selecione o personagem à sua escolha e descubra seis níveis gerados aleatoriamente que irão surpreendê-lo em cada nova visita. Aster Bros. é um novo jogo que se passa no mesmo universo de Asterborg. Assuma o controle de três personagens e explore o novo continente através de masmorras geradas aleatoriamente em uma infinidade de ambientes diferentes. A cada nova partida que você joga será diferente. Isso dá um replay quase que infinito para o game, mas você manterá algum de seus preciosos itens. Sozinho ou em dupla, explore cada área e colete vários materiais valiosos para melhorar seu equipamento na próxima vez que visitar o acampamento. A história do game se passa muito antes dos eventos de Demon Asterborg em busca do Eldorado. Os humanos e os demônios descobriram o Asterborg, que é um continente rico em recursos, promissor e um futuro luxuoso. No entanto, ninguém nunca havia pisado no continente de Asterborg e retornado com vida. Jogue com três heróis que partiram para explorar e enfrentar o perigo de Asterborg. Colete tesouros e descobriu segredos ainda mais antigos deste continente perdido. As estatísticas dos personagens podem ser melhoradas à medida que você avança no game para lhe dar ainda mais força ou velocidade. Alguns itens secretos lhe darão habilidades adicionais. Você coletará recursos e equipamentos ao longo do caminho para atualizar seu personagem. Um chefe estará esperando por você a cada final de nível. Você retornará ao acampamento, onde poderá criar novas armas, feitiços, antes de passar para o próximo nível. A música gera uma parte importante do Demon Asterborg. Mas nesse jogo, um acampamento, por exemplo, um ponto de parada por onde você passará regularmente, será marcado por uma música de um violão e você ouvirá até o som do fogo queimando e o vento e as árvores. Bom galera, vou indo nessa. Não deixe de curtir e compartilhar o conteúdo do canal. Veja que tem bastante gente que assiste os vídeos, mas não está inscrito no canal. Galera, bora clicar em se inscrever, ativar o sininho para receber todas as notificações do canal. E valeu, falou, até a próxima. Fui!